Vamos fazer a trilha saindo aqui do Poço do Marimbondo de volta para a estrada de carro. A distância é pequena e com um acesso fácil, relativamente fácil. Mais íngreme e com umas árvores enormes, maravilhosas. E aí E aí Tamanho das árvores. Alguns degraus. Zagulis. 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 Nenhengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengeng Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ali na frente, uma das árvores mais imponentes. Todas as raízes dela e ela sobe e se espalha. Tamanho do tronco. Tamanho do tronco. Mais um pouco e saímos da trilha. Tamanho do tronco. E aqui a estrada e estacionamento. Do poço do marimbono. Do poço do marimbono. Seis vilas, seus vales. Dezessete de novembro de 2020. Ano rato metal. Décima primeira lua nova. Tamanho do tronco. 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 Tamanho do tronco.